É nossa quebra mestrão, tudo pronto, tudo em casa, é o rap cuzão, sua vão, inspiração, te tende sobra, é a vida, é a rua, é a família, é a maloca Vem assim ó Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se você ama essa cultura como eu odeio fascista Grita fogo no racista, fogo no racista É mais ou menos assim ó Hoje tá um frio, tipo lá na Sibéria Mas me convocaram aqui pra cortar suas artérias Porque mano, não sei se você tá lembrado Que que é frio pra que a literatura apresentou o styling grado Bagulho é sério no improvisado Mas o seu cabelo parece até um brócolis pichado Meu mano, veio pra caralho e não se acanha Pirol, o boot do Yuri maior do que o pão de banha Tá ligado, rima rara Maior que o pão de banha, não maior que sua cara Que ficou redonda sem caô depois que tu casou Vou te falar, 10 quilos cê engordou É o brócolis pintado, olha a história O brócolis eu já fumei porque a tinta eu deixei pro Dória Só pra você entender, aí cê não raciocina Por isso o freestyle e o jaspinho te extermina Você até falou de Nigéria No rap você dá falha, meu parceiro Sua gengiva é maior do que a Somália Meu parceiro, cê sabe na moral Sinceramente Yuri, você tem síndrome de Down Falou de Somália, eu falo aqui no momento Que essa rima aí de Vaz é faminto de conhecimento Por aqui eu não tenho entendimento Eu tenho a minha gana pra poder tá vencendo Cê falou da Somália, ô seu animal Mas cê não rima bem, não tem um bom estado mental Não consegue fazer uma rima legível ou ser legal Cê rimava bem quando o Rio de Janeiro ainda era nossa capital Bagulho é sério, tá ligado? Rio de Janeiro é minha inspiração Até porque do tanque que veio a gastação Bagulho é muito sério, cê sabe a rima cativa Gastação, falando que florescente é sua gengiva Só que eu vou falando aqui né mano Enquanto eu tô rimando Pode ir pra tô te mandando a puta que o pariu Só que gastação seu vacilão na improvisação É muito mais que ser um infantil É isso, barulho preto da boca Barulho pra essa batalha É isso, vocês podem voltar pra dois Barulho pro Jason HD Yuri Jason Jephon HD Yuri Uuuuuh É isso mesmo os dois, cara aí É isso, Jason e Yuri, certo? É como funciona Barulho pro HD aí, família! Bate volta Barulho pro HD aí, família! Uuuuh É um round só Par Cê começa É isso, Jephon começa Solta o beat, Aldi E aí gente, calma pra cá Cê tá vendo perto E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Ó, ó, ó Parceiro tinha falado que no tanque o gastação aconteceu Surgiu do freestyle, lá só floresceu Mas se você não entendeu, ô seu infeliz MC sem vocabulário, nós corta pela raiz Corta pela raiz, camarada Só que agora eu vou falando mesmo A erva tá alastrada Entende por aqui sua desgraça Cê fala de raiz, passo infeliz Eu sou uma praga Cê falou até que a erva tá alastrada Mas pela sua brisa torta, hoje ela veio prensada Só pra entender que aqui você é um pivete Com essa brisa torta cê não fuma o chá do med Ele tá prensado E assim nós manda bem Aqueles boys de rave Ai, eu não fumo prens Cê já tá ligado por aqui, eu vou te falar Não tem natural pros favela e fumar Ai, cala a boca, tio Cê entrou num problema Cê só fuma a barata se vir junto com a antena Mas é pra entender Eu faço improvisado Mas no quesito freestyle cê não veio antenado É, só que agora eu vou falando, né, meu parceiro Ele veio com barata, fumou até queimar os dedos Mano, é desse jeito mesmo cê é tonta Fumou até ficar uma barata tonta Fumei até queimar os dedos, realmente Pode queimar os dedos, só não pode fritar a mente Até porque é nisso que eu fico preocupado O terror do sistema é ser um preto estudado Só não pode fritar a mente, agora nós já trinca Só não pode fritar a mente com a bala embaixo da língua Aí é foda, cê tá ligado, né, seu Loki Cê precisa de um reboque É isso, muito barulho pra essa batalha Por ordem de quem começou Barulho pro Jason Yuri Jason passando pra próxima base Barulho pro Yuri É isso, ó É isso, ó